Eu tô morrendo de vontade de pegar e apertar essa coisa mais linda. Agora você mata a vontade, hein? Essa coisa mais linda. E a reforma, acabou, dona Cecília? Hã? A reforma já acabou? Acabou, sim. Acabou? Mas precisava pintar, né? Tô dando um tempinho, né? Aham. Já, já dá tudo certo. Aí, ó. Já, já dá tudo certo. Ah, se deu tudo aqui, hein, Roque? Ah, ficou chique. Ó, passada aí de cimento aí. É bom pra limpar, né? É mais fácil pra limpar. É bom pra limpar, né? É. Já vai só jogando água. Então, virou o quintal lá, o William passou o mata-mato, já encheu de mato. É, muita chuva, vó. Cresce rapidinho, mata. Ai, que a Dona do Davi, vem. A Camisa tá com saudade. Perdeu. Perdi o posto. Perdeu. Agora vai fazer o cafezinho. Hoje a Bela falou que vai fazer o café pra nós. Ai, pode fazer. Pode fazer. Eu faço, você aproveita ele, tá? Pode fazer o que você quiser. Pode, nós ir lá na padarinha. Eu busco alguma coisa. Você fica com ele, vó? Hã? Você fica com ele? Fico. Vá. Ai, eu vou...